Enquanto a Valentina está na bicicleta dela, eu estou correndo, fazendo culpa. Aniversário de alguém ali. Fajarudo. Vem cá, Valentina. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aê, companhia Arudo! O companhia Arudo aí fazendo aniversário. Aniversário, companhia Arudo. Pai de Arudo aí, ó. Vamos lá, Valentina. Vou tirar a nossa... Vamos lá. Vai. Vai que o papai vai atrás. E eu vou correndo, gente. Ao mesmo tempo que ela está fazendo exercício, né? Andando de bicicleta. E eu estou correndo. Eu estou correndo, né? Só assim. Para fazer... Fazer corrida. Aí, ó. Olha para frente. O papai está correndo só. Tá? Olha para frente para você não cair devagar também. Calma. Eu estou só correndo. Olha para frente. Olha para frente. Já está prendendo. Olha para frente. Agora está bebendo a água dela, ó. Está bebendo a água. E o parra está... E o parra está... Suando. É... Bora correr mais. Oi. Contou até 10, ela. Então, bora. E o papai está correndo. Papai tem que se preparar. Cuida. E agora lá vai eu. Tá bom. Agora eu vou correr, hein? Tchau, tchau. Tchau.